bom esse aqui é um vídeo da bicicletinha que eu montei com o motor seu vídeo com samuel aí ele me pediu fazer um vídeozinho aqui que foi como montei tem uma peça aqui eu coloquei no quadro o motor poder ficar meio de lado porque o outro tem que ficar meio de lado isso aqui foi o cana que eu cortei para fazer embaixo isso aqui eu coloquei essa coisa aqui só para não isso conforme a vibração não e soltando o escapamento aqui deu quase certinho como está pegando o concurso quase que ele pega ali no escapamento aí a parte elétrica foi aqui toda ligada vai até lá em cima pega aqui no um breguetinho o tanque essa bicicleta eu trabalhava no colégio aí na escola e aí os alunos deixavam lá e um jogar fora e eu peguei aí depois eu fui comprei no ebay o motorzinho instalei o motor tem que ficar meio de lado porque caso você repare o pneu traseiro dela é bem bem grande aí é a parte elétrica o freio traseiro aqui aqui a embreagem o freio dianteiro e o corte do motor e aqui desse lado ficou instalada aí ó a torneirinha de gasolina é um motinho bem confortável estilo chopper e para você dar um rolezinho no parque é muito divertido e é isso aí coloquei uma terninha de bicicleta aqui na frente né para iluminar aí se quiser rodar à noite atrás também tem só que eu tirei aqui porque ela está carregando e essa daí é a motoca ela é meio pesadinha e depois ele edita o vídeo aí porque é já deu umas caída aí essa aí é uma toca super sônica acho que ele viu o vídeo aí depois eu vou mandar outro vídeo e ficou bem entendeu ela ficou bem bem esquadrada o negócio lá ficou da hora ela funcionando tá legal depois eu faço outro vídeo lá com andando com ela no parque eu vou mandar até já o que eu vou mandar eu vou mandar